Quais brinquedos são bons para estimular meu filho autista, estimular a atenção, para brincar com meu pequeno? A brincadeira é a base de tudo, de qualquer ensinamento. Para comportamento verbal, para imitação, para seguimento de comandos, para atenção, para socialização. A gente precisa fazer uso dessa ferramenta, o brincar é a partir dele que a gente ensina repertórios novos para a criança. Porque o brincar precisa ser legal, trabalhar, fazer terapias, ter estímulos precisam ser feitos de uma maneira que seja agradável para ambos, terapeutas, pais e criança. E também, com isso, a gente consegue criar um vínculo mais humanizado com o nosso pequeno, que é a base aí do que eu ensino para vocês, na nossa metodologia, nos nossos cursos online. Então, brinquedos, fazer parte, é um recurso, um material importante para a gente conseguir as brincadeiras e a gente conseguir aplicar todos os programas, todos os objetivos que a gente tem com aquela criança. E qual brinquedo escolher? Hoje em dia, eu estava conversando com a professora do meu filhote e ela disse, hoje em dia tem brinquedos para tudo. As crianças aprendem as habilidades cognitivas em casa e elas vêm para a escola para fazer as habilidades sociais. Porque os pais compram todos os materiais, fazem atividades até pedagógicas em casa. Então, o brinquedo, ele está disseminado dentro da escola, dentro da nossa casa, nas terapias, a gente precisa ter materiais que sejam bons para aquela criança. A regra de ouro para escolher brinquedos, brinquedos que não levem pilha, que não sejam eletrônicos. Esse é o principal critério na hora de escolher. Se você já tem muitos brinquedos que tenham esse recurso, tira a pilha. Tira a pilha e começa a usar com outras funções. Começa a seguir o que a criança está criando, inventando com aquilo. Faz igual, imita, dá outras funções. E é muito importante porque para crianças autistas, geralmente quando o brinquedo é eletrônico, e obviamente, não estamos falando de tablets e nem de celulares. A gente está falando sobre brinquedos, por exemplo, que acendem luz ou que tocam música. Como esse tipo de estímulo pode ser muito interessante para uma criança, para o cérebro da criança com autismo, ela vai tender a ficar repetindo a ação e ficar apertando toda hora para ouvir aquele barulho ou para ficar vendo aquelas luzes. E isso pode gerar uma sobrecarga sensorial. Então, a gente, além disso, não usa porque é um brinquedo que fazendo isso, basta-se sozinho. Ela não precisa de uma outra pessoa para brincar junto. Então, acaba tendo uma função aí muito de eletrônicos, muito parecida com uma estimulação que não é social. Então, a gente descarta totalmente essa possibilidade. Eu sei que é difícil tirar os eletrônicos e tirar os brinquedos eletrônicos, até porque quando a gente tira esses recursos, a criança tende a não ficar muito tempo sozinha. Porque quando a gente dá eletrônicos, ela fica sozinha se estimulando e usando aquele material e fica um tempo ali parada usando aquilo e a gente consegue fazer outras coisas. Quando a gente tira o eletrônico da jogada, entra a nossa performance. Aí é a gente que precisa estimular, entreter e fazer sons engraçados no lugar do eletrônico, fazer movimentos no lugar dos brilhos que tinham lá antes. Então, precisa de muito mais a ação de quem está junto com a criança. Então, eu sei que é difícil, mas é importante justamente porque daí promove melhor socialização. E como escolher o melhor brinquedo? O que a criança gosta. Por quê? No brinquedo que ela gosta, seja ele qual for, a gente consegue trabalhar muitas habilidades. Porque a gente não fica só no que o fabricante indica que é para fazer naquele material. A gente brinca do que a criança gosta. Então, para e observa o que a criança faz com aquele material. Dicas. O que ela busca? Qual é o plano dela? Ela quer ver movimento? Ela quer ver encaixe? Ela quer ouvir o som daquela peça batendo uma na outra? Ela quer ver o produto final? O que faz ela sorrir? O que faz ela abandonar a atividade? Começa tirando um minuto para olhar o seu pequeno mexendo num brinquedo. E aí você pode escolher outros que tenham a mesma função de legal que aquele está fazendo. Então, se ele quer ver, por exemplo, movimentos, você pode comprar e providenciar outros brinquedos que tenham pêndulo, você pode providenciar brinquedos que tenham corda, brinquedos que tenham balanço e que vão deixar o teu filho feliz. Essa é a dica de hoje. Se você acha importante, compartilha com outras famílias e deixa um joinha aqui embaixo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho